O que você está fazendo aqui? Eu não sei como o Porteiro deixou você subir, mas certamente alguém vai ser demitido por sua causa hoje. O Porteiro me conhece, eu pedi com jeitinho. Eu disse que eu queria fazer uma surpresa pra você. Eu odeio surpresa. Eu acho que essa foi a pior surpresa que eu tive na minha vida. Olavo, me escuta, por favor. Bora daqui. Olavo, eu estou te implorando, deixa eu só falar. Falar o quê? Nada que você fale vai mudar o que aconteceu aqui. Olavo, eu já fiz tanta besteira, a gente sempre acaba se entendendo. Eu acho que você ainda não tem noção da gravidade do que você fez, né? Olavo, eu estou arrasada. Eu estou arrependida, eu nunca quis te prejudicar. Fez isso porque eu não consigo viver sem você. Amor. Amor. Obrigada. Deixa eu te falar uma coisa. Por sua causa, eu quase vou pra cadeia. Eu quase perco meu emprego. O meu filme quase fica queimado pro resto da vida. A essa hora eu devia estar preso. Por sua causa. Meu Deus do céu. Eu expliquei pra você milhares de vezes. Milhares de vezes. Eu falei que eu estava amando uma jogada perigosa. Que só estava me arriscando porque o Lutero era meu aliado. Porque era a única pessoa que podia me proteger. E você vai e humilha a filha do cara na frente de todo mundo? O Lutero, o Lutero me odeia agora, Bebel. Ele me odeia, ele quer que eu me dane. Desculpa, Olavo. A Alice quase me entrega pro antenor. Faltou isso aqui. Faltou nada pra tudo que eu pensei, pra meus planos, meu futuro, a minha carreira, descer pelo ralo. Tudo que eu... Eu construí essa carreira, Bebel. Engolindo um sapo atrás do outro. Dia após dia. Você veio me dizer que você fez isso por amor. Você queria que eu ficasse o quê? Comovido? Com o que você tá falando? Você quer que eu te dê um beijo? Que eu te dê um abraço? O que você quer? Olavo, eu não sabia que você precisava tanto dele assim. Bom, então você deve ter algum problema de surdez. Porque eu me lembro de ter falado isso pra você mais de 50 mil vezes. Mas o problema não é esse, não, Bebel. Seu problema não é esse. Seu problema é a sua cabeça. Você acha que você é muito esperta, mas você é burra. Você não raciocina. A sua cabeça é cheia de lixo.